O David Fincher é um dos diretores mais interessantes quando a gente vai analisar estilo. Isso porque esse é um diretor que já conseguiu deixar sua marca com alguns filmes dentro da sua trajetória. É um diretor que gosta de trabalhar com alguns gêneros semelhantes, com alguns temas semelhantes e ele vai explorando um lado do ser humano bastante específico que a gente consegue identificando quando a gente observa a sua obra. Então, desde Seven, Garota Exemplar, até mesmo a sua série Mindhunter, a própria rede social, nós sabemos que o David Fincher tem um olhar muito particular e muito peculiar para o ser humano e para o seu lado mais sombrio, para o lado do ser humano um pouco mais misterioso e muitas vezes inexplicável. Em The Killer, nós vamos para um outro lado desse processo do Fincher, essa investigação autoral do diretor em busca de algo que provavelmente nós nunca vamos compreender das possibilidades e até onde o ser humano pode ir. Quando ele coloca como protagonista da sua nova história um assassino de aluguel, nós exploramos outro lado desse tipo de personagem. Uma coisa que também está muito atrelada ao próprio jeito que o David Fincher gosta de realizar os seus filmes. Quando a gente vai assistir ao The Killer, nós acompanhamos a história de um homem extremamente metódico, um homem que passa muito tempo esperando, que tem todo o seu processo, que tem uma rotina muito específica e que cuida do seu corpo, da sua respiração, de uma forma muito particular e peculiar. Todo o seu trabalho é muito bem executado. Ele é um perfeccionista, muito próximo da forma com que o próprio diretor gosta de construir as suas obras, sempre aprofundando o seu estilo na forma de se construir as suas narrativas. A mise-en-scène do David Fincher é uma mise-en-scène que a gente consegue identificar. Você pode fazer um estudo de como ele compõe os seus quadros, de quais cores ele traz para as suas histórias e até mesmo para como a câmera sempre está acompanhando os personagens. Como ele conta as suas histórias vem sendo um estilo desenvolvido ao longo de muitos e muitos anos. E aqui a gente consegue construir um paralelo com o seu protagonista, que é esse mesmo perfeccionista dentro da sua própria profissão. Então é uma combinação perfeita de personagem e diretor para explorar não só os seus temas, mas também a sua própria autoria como diretor. O grande lance é que a gente vai acompanhar esse assassino que se apresenta como um grande perfeccionista errando. E a partir daí nós vamos acompanhar todos os efeitos colaterais desse erro cometido pelo assassino e também a sua própria busca por vingança. É muito interessante como o David Fincher explora isso dentro desse filme aqui. Existem dois diretores que foram particularmente bastante influentes dentro da trajetória do David Fincher. O primeiro deles, talvez o mais óbvio de todos, é o Alfred Hitchcock. E o interessante é que logo na primeira sequência inteira do filme, quando ele está se preparando para cometer o seu primeiro assassinato na frente dos olhos do público, nós temos uma rima, uma experimentação do diretor com o que Alfred Hitchcock fez no filme Janela Indiscreta. Onde nós temos um aspecto de voyeurismo do protagonista observando a rotina das pessoas que passam ali na frente da sua janela. Algo extremamente parecido com o que acontece em Janela Indiscreta. Provavelmente um grande prazer do diretor em poder recriar ali muitas das composições que o próprio Alfred Hitchcock utilizou naquele filme. e criando, é claro, essa mesma experiência para o público, só que dentro de um outro tipo de filme. Onde nós não estamos observando um homem que busca um criminoso, mas sim um criminoso em busca do crime perfeito, cometendo seu primeiro erro. O outro diretor bastante influente na trajetória do David Fincher é o William Friedkin. Uma das falas do David Fincher em determinado momento da sua carreira é que ele adoraria ter dirigido French Connection. O filme onde o William Friedkin venceu o Oscar de melhor direção. Onde nós acompanhamos dois policiais realizando uma longa investigação para conseguir encontrar ali criminosos. E ali, dentro desse filme, existe muito tempo de espera. Muito tempo do observador e a sua rotina. Algo que o David Fincher também traz e apropria para esse personagem do assassino. O que é muito interessante, porque Janela Indiscreta, French Connection e The Killer se conectam nesse lugar da espera e de trazer para o público um outro espaço dentro da convenção do gênero. Quando nós vamos acompanhar a história de um assassino ou então de uma investigação em qualquer coisa do tipo, histórias de vingança, nós estamos muito mais acostumados a ver as cenas de ação tomando conta e protagonismo dentro do filme. Aqui não. Aqui nós vamos para um outro lugar, onde nós vamos ver o quão meticuloso precisa ser o processo desse personagem. O quão transitório e, principalmente, solitário é o processo desse protagonista que nós estamos acompanhando. Então, o diretor recria isso para o público dentro da composição de cada uma das suas cenas, de como ele constrói cada uma delas. E isso é bastante interessante, na minha visão, quando nós estamos assistindo ao filme de um diretor como o David Fincher, que tem total domínio das histórias que ele está contando. O que potencialmente, na mão de outro diretor, poderia ficar pacato, na mão do David Fincher vira sempre algo interessante, algo que nós podemos absorver de formas diferentes. Um outro uso do diretor na construção dessa espera, na construção dessa solidão, é como o personagem se relaciona com o mundo à sua volta. A única real companhia que esse homem tem é a música, que vai ajudando ele ao longo de todo esse processo de solidão. E o diretor constrói, na mixagem, no som, uma experiência muito interessante do observador e do observado dentro da música. Então, nós temos uma música diegética que vai sendo alterada conforme a própria Miss Ensene. Quando nós estamos dentro da cabeça desse protagonista e também quando nós estamos fora dela. Então, é um filme que parte de um voyeurismo, mas não fica apenas ali. Nós também passamos a observar esse solitário homem que tem esse trabalho tão bizarro. E, a partir daí, nós também vamos acompanhando como ele se relaciona com os personagens. Aqui nós temos um elenco muito bacana, inclusive com a brasileira Sophie Charlotte participando do filme. Mas todos os outros personagens dentro de The Killer são transitórios. Eles participam do filme durante muito pouco tempo, porque foi necessário para construir quem é esse personagem e mostrar justamente a sua solidão. E o quão melhor é não cruzar o seu caminho. Então, é um personagem que eu acredito que o Michael Fassbender é a escolha perfeita para realizar. Ele é um ator que consegue expressar muito bem essa frieza. Ele tem, a partir do seu controle físico e até mesmo do seu rosto, uma possibilidade de transmitir muito sem dizer nada. E, é claro, nós também temos a narração em off, nos ajudando a entender mais ainda qual é a psique desse personagem. Que, aparentemente, é bastante frio, bastante calculista, mas, ao mesmo tempo, já parece bastante entediado com a sua rotina. É o tipo de personagem que nós podemos questionar a própria existência do seu erro. Será que ele não estava, de alguma forma, dentro do seu subconsciente, talvez buscando um pouco de ação para a sua rotina? É o tipo de personagem que é perfeito para o David Fincher. Um diretor que explora, ao longo da sua filmografia, essas figuras bizarras. Esse lado do ser humano, que, aparentemente, é o lado que o próprio diretor considera o mais óbvio e o mais interessante para se falar do ser humano. Para a construção de uma filmografia de um diretor que, a partir do momento em que encontra os temas mais caros a ele, para toda a sua investigação artística, permanecem sendo utilizados e permanecem sendo investigados de formas diferentes dentro dos seus filmes. Mas, sim, um diretor que também, assim como uma das suas grandes referências, Alfred Hitchcock, vem virando um maestro dentro de gêneros muito específicos do cinema. Provavelmente, um diretor que será lembrado lá na frente pelos temas e pelos personagens que ele decidiu retratar dentro dos seus filmes. O David Fincher busca ser o mestre de uma coisa bem sinistra, que não necessariamente eu me atrevo a definir em uma palavra, mas que a gente, com certeza, consegue sentir e experimentar e evidenciar a partir de cada um dos filmes que o diretor realiza. The Killer é um filme que se mantém em uma trama bastante simples e clássica, mas provavelmente essa estrutura está ali para segurar os menos interessados nessa investigação do David Fincher, que está muito mais afim de construir cada uma das suas cenas, de construir esses momentos de espera, de formas diferentes. Um diretor com uma mise-en-scène particularmente especial, onde o controle da câmera, do movimento e do que ele constrói com a fotografia, com a direção de arte e, principalmente, com o som dentro dessa experiência aqui, retratam um diretor em uma constante pesquisa e que eu considero extremamente interessante. Meu nome é Gustavo Cruz e se você, assim como eu, é uma pessoa apaixonada pelo cinema, não deixe de me seguir por aqui para muito mais.